Não consegue aprender a análise combinatória para o concurso do BRB? Já pensou até mesmo em desistir de fazer o concurso por causa desse assunto? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática Pra Passar e o famoso método MPP. Porque nesse vídeo de hoje está aqui, olha aqui. Vamos a uma super dica de permutação, é isso aí, para o concurso do BRB. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Repete aí na sua casa. Juntos conseguiremos essa vaga. É isso aí, pessoal. Antes de começarmos aqui a nossa dica, vamos trocar uma ideia. Na descrição do vídeo, já colocamos o link do nosso curso do BRB. Lançamos o nosso curso no Mega Aulão. O aulão foi feito ontem. Ontem. Exatamente. Dia 23 de 5 de 2019. Realizamos um aulão de lançamento. Então, você que está estudando para o BRB, já está disponível para você, aqui no nosso canal, dois aulões. Tá legal? O primeiro foi de Matemática Financeira. E o segundo foi de Raciocínio Lógico. E assim, vamos seguindo. Matemática Financeira, Raciocínio Lógico. O próximo será de Matemática. Tudo bem? Então, vai acompanhando aí a nossa programação. Eu vou deixar também aqui na descrição o link desses dois aulões para vocês. Tem o link do curso. E vou deixar também o link dos aulões que nós já fizemos. Tudo bem? Agora, pessoal, sem mais delongas, vamos dar início à nossa dica MPP de permutação. Simbora, pessoal. Vamos que vamos. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui a minha carinha. E vou deixar agora só o slide. Vamos lá para a gente iniciar a nossa dica MPP. Aqui está a minha rede social. Troco likes e sigo de volta. Vai lá que a gente bate um papinho. E agora é de verdade, pessoal. Bola rolando no Maracanã. Caneta e papel na mão. E vamos à nossa dica MPP. Vamos lá, pessoal. Começando aqui a nossa dica. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Vamos lá. Geraldo. Está aqui. Geraldo. Tem quatro porta-arquivos. de mesa, de cores diferentes. Está aqui. Azul. Verde. Amarelo. E vermelho. Beleza. Para organizar. Para organizar. Os processos administrativos da própria repartição. Ele pretende colocar os porta-arquivos. Olha aqui a palavra-chave. Lado a lado sobre uma escrivaninha. De quantas maneiras diferentes ele pode organizar esse porta-retrato. Pessoal. Falou lado a lado. Falou. Usou essa expressão aqui. Vamos lá. Lado a lado. Isso é sinônimo de fila. Lado a lado. É sinônimo de fila. E falou em fila. Falou em permutação. Anota isso aí, por favor. Sempre que você for ordenar os elementos em uma fila. Onde o número de elementos é igual ao número de posições. Isso também é importante. A questão é de permutação. Então, lado a lado, é a ideia de uma fila. Eu vou formar uma fila. Ok? E formando uma fila, o que tem que vir na tua cabeça? A ideia da permutação. E quem dá o número de permutações? Permutar é trocar. Quem vai dar o número de trocas para a gente? É o fatorial do número de elementos. Então, pessoal. Quatro porta-arquivos. Vamos lá. Eu tenho... Já vou colocar aqui. Eu tenho... Um azul. Eu tenho um verde. Eu tenho um amarelo. E eu tenho um vermelho. Não é isso? De quantas maneiras diferentes eu posso organizar isso daqui? Essa fila. Quatro elementos ocupando quatro posições. Quem vai me dar o número de trocas? O fatorial do número de elementos. Então, como eu tenho quatro cores, seria quatro fatorial. E quanto vale quatro fatorial, Marcão? É só multiplicar. Quatro vezes três, vezes dois, vezes um. Perfeito. Multiplicando, vai dar 24. Então, existem 24 maneiras diferentes de eu organizar essa fila. Legal, pessoal? Então, o que é importante aqui, pessoal? Vamos lá, né? Marcar também o V da vitória. Já ia esquecendo. Qual é o nosso gabarito? Está aqui, ó. Nosso gabarito é a letra C. de churrasco da aprovação. Pessoal, sensacional. Gostaram dessa questãozinha? Dessa dica? Coloca aí no bate-papo. Beleza? Deixa eu voltar aqui para a gente trocar uma ideia. Legal? Então, pessoal, está aí. Finalizamos mais uma dica MPP. Gostaria de agradecer a presença aí de todos. Nosso curso do BRB está sensacional. Ok? Nesse curso, colocamos todos os assuntos. Você vai encontrar lá matemática, raciocínio lógico, estatística, probabilidade, matemática financeira. O curso está sensacional. O nosso curso realmente vai ser a ponte para o seu sucesso. Vamos juntos nessa. Qualquer dúvida que você tenha, tá? Entre em contato com a gente pela nossa central de atendimento que está aqui na descrição do vídeo. Ou através também, você pode entrar em contato com a gente, através das nossas redes sociais. Tudo bem? Pessoal, um forte abraço. Fique com Deus. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.